Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje parece uma coisa boba, mas muita gente pode ter dúvida. Eu vou ensinar como que você vai pausar o Avast. Se você tem um antivírus Avast e por algum motivo você quer pausar a proteção, ele tá impedindo que você faça algo, que você execute algo na sua máquina, ele tá te atrapalhando, vamos falar assim. Eu vou explicar pra vocês como que você pode pausar ele, aí você faz o que tem que fazer. Depois você relembre de ativar, tá? Você tem que sempre ter um antivírus aí no seu computador, beleza? Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário que você tem o Avast aí na sua máquina, beleza? Agora você quer pausar ele. O Avast, pessoal, vai acompanhando o cursor do meu mouse, né? Eu vou até mudar um pouco aqui a minha miniatura, pessoal. Deixa eu colocar pra cá, ó, no OBS. O Avast, pessoal, geralmente ele fica aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele fica aqui na bandejinha que a gente fala do Windows, ó. Acompanha o meu cursor. Se ele não estiver aparecendo, você clica nessa setinha aqui, ó. Porque às vezes ele tá escondidinho aqui, ó. Beleza? Mas ele sempre fica aqui. Significa que ele tá em execução, beleza? Aí você vai com o botão direito do mouse em cima do ícone dele. Aí você vem aqui, ó, controle dos módulos do Avast. Aí você pode desabilitar os módulos, todos os módulos de proteção, beleza? Você pode desabilitar por 10 minutos. Você vai fazer um procedimento rápido, você usa isso porque você pode esquecer de habilitar novamente. Então ele só vai ficar desabilitado por 10 minutos. Depois ele volta a ser habilitado. Vai fazer um procedimento mais demorado, você desabilita por uma hora. Vai fazer vários procedimentos. Então você desabilita até reiniciar o computador. Até quando reiniciar, o Avast volta. Se você colocar permanentemente aqui, pessoal, você pode deixar ele desativado, esquecer de ativar e pode ter algum problema. Então eu recomendo usar no máximo essas três opções, tá? Então aqui, ó, vou desabilitar por 10 minutos. Ok, parar. Beleza. Geralmente o Windows Defender, ele mostra esse aviso mesmo. Aí você percebe, pessoal, que o Avast, eu vou até pegar uma lupa, né, pra ajudar um pouco a visualização. Você percebe que o Avast, quando ele tá desabilitado, ele fica assim, ó. Com esse X, você passa o mouse nele, aparece, ó. Aparece, né, você está protegido, mas aparece em vermelho. Significa que você não tá protegido, na realidade, ó. Porque tem esse X. Quando você quiser voltar, botão direito do mouse, controle dos módulos do Avast, e você habilita todos os módulos novamente, ó. Agora ele volta normal, agora volta no verdinho, tá vendo? Que é o que interessa aqui pra gente. Ok, pessoal? É vídeo rápido, vídeo rápido aí, parece bobo, mas muita gente acaba se confundindo, não entende direito. Então espero ter ajudado você, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço, falou! No!